Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre cumprinhas de acessórios e maquiagens baratinhas. Eu fui no centro do Rio, que é o Saara, é como se fosse uma 25 de março aqui do Rio. Nesse centro você encontra muitas lojas e eu fui específica em duas lojas. Uma delas é a Maria Bonita, é uma loja incrível. Tem essa loja em Copacabana, mas também tem em centro do Rio. E fui na Destaque, bem conhecida aqui no Rio. Tem em diversos lugares aqui mesmo onde eu moro, tem várias. Mas a de lá eu achei bem completa e valeu muito a pena. Eu tava doida pra conhecer algumas marcas dessas maquiagens mais baratinhas. Então eu fui nesse centro pra ter mais opção, realmente tinha muita opção. Então eu separei aqui as coisinhas que eu comprei e vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu tava muito afim de comprar, com certeza, é essa esponhinha aqui de limpeza facial. Ela é a réplica da Fóreo, que é super conhecida e todas as blogueiras ganham e tal. Se a gente ficar, ai meu Deus, eu quero, mas é de R$400 a R$800, então eu comprei essa daqui. Foi R$29,99. E assim, gente, não tem aquela tecnologia sonho, né? Não é aquela coisa incrível que tem lá as pulsações e tal. E sério, pra uma limpeza facial é notório, sim, a diferença que dá na pele. Então, eu tava doida pra comprar, testei e gostei. Não tô com a notinha, eu não tenho o preço, mas o que eu for lembrando, eu vou falando aqui pra vocês. E outra coisa também que eu comprei foi esse espelhinho aqui, gente. Sabe quando você quer um espelho pra olhar bem de pertinho? E ele dobra assim, ó. Então dá pra levar em viagem. Eu achei muito fofo, muito fofo. Ah, foi bem baratinho. Acho que ele foi em R$5,00, se eu não me engano. Destaque, tipo, você pira. É muita coisa em acessório, bijuteria. De acessório, né, destaque, eu comprei também. Esse brinco aqui. Essa argola. Eu amo argola. E, gente, eu comprei essa daqui também, que eu achei linda. Achei muito fofa. Ai, essa cor linda. Comprei essa argola aqui. Super linda. E tava uma promoção, gente, no dia. Com três argolas por R$10,00. Então, sim. Eu aproveitei essa promoção. Na destaque também, eu comprei os cílios postiços. Então, eu comprei esse daqui. Esse daqui foi R$7,00. Acho que todos eles estavam nessa faixa de preço. Achei bem bonito, o 3D. Esse daqui também. Também foi R$7,00. Ele é um cílios que parece minky, né? Comprei esse daqui. Esse daqui eu lembro que foi bem baratinho. Foi o mais barato de todos. E essa cartelinha aqui, que foi R$9,90. São cílios bem mais discretinhos. São cílios artesanais. Esse daqui eu não comprei no destaque, não. Eu comprei esse lenço aqui. Ai, ele tem um cheiro tão bom. Ele limpa tão bem. Eu sinto que ele limpa, assim, bem profundo, sabe? E ele é super baratinho também. Se eu não me engano, foi R$10,00. É um lenço super em conta. A única coisa que hoje é que eu não gosto desses lenços. É que não tem tampinha. Então, você tem que sempre fechar bem, assim. Pra ele manter o lenço úmido. Também eu comprei essas esponjinhas aqui. Sei lá. Eu sempre vejo várias pessoas usando essas esponjas. E aí eu falei, ah, vou comprar. Deve ser bom. Super baratinho também. Esse daqui eu acho que foi R$2,00, R$3,00, acho. E comprei também pincel. Esse pincel aqui, ele é pra iluminador. Mas, sei lá, você pode usar pra qualquer coisa. Ele foi R$7,90. Ai, gente. Essa daqui eu não comprei no centro do Rio. Eu comprei na loja Loucas por Maquiagem. Que é esse kit de pincel aqui. Tava numa super promoção. Então, eu passei lá e garanti. Que foi R$30,00, gente. Vem 10 pincéis. Foi R$30,00. Muito baratinho. E eu, com certeza, vou trazer vídeo aqui pro canal mostrando mais desses pincéis. Então, eu vou testar e falar pra vocês. Agora, pras maquiagens, né. Eu comprei o Magic Fix. Diz que ajudam muito a fixar a maquiagem. Mas, eu já vi também que ele é bom pra glitter. Pra fixar glitter. Isso é o máximo. E, vamos ver. Eu vou testar. Eu conto pra vocês. Mas, ele é um... Uma aguinha, sabe? Não é oleoso, gente. Não é oleoso. Eu achei que era oleoso. Mas, não. Não é. É uma aguinha mesmo. Comprei na Maria Bonita. Acho que foi R$22,00. R$23,00. Então, eu tô doida pra testar. E, tá aqui um primer. Esse daqui é da Ruby Rose. Ele é bem antigo, né. Eu já vejo esse primer aí. As pessoas falam dele há muito tempo. Eu gosto de prime de silicone. Eu sempre quis experimentar esse primer aqui. Porque ele é bem siliconado. E, as pessoas falam muito bem desse prime. Então, eu acho que ele foi R$14,99. Por aí, tá. Outra coisa da Ruby Rose. Que eu sempre quis experimentar. Esse corretivo, gente. Diz ser um corretivo de alta cobertura. E, assim. Eu tenho muita olheira. Mas, como a idade tá chegando. Eu tô me poupando de usar corretivo cremoso. Porque fica acumulando bastante ali nas linhas, né. Então, eu tava muito afim de um corretivo líquido. Power. Então, assim. Tá escrito alta cobertura, né. Tá dizendo aqui que tem alta cobertura. Então, vou ver. Vou testar. E também conto pra vocês. Ah! Eu vou fazer um vídeo, gente. Mostrando eu usando, então, todas essas comprinhas, né. Que aí fica melhor pra vocês verem e tudo mais. Então, aguarde aí. Que eu vou fazer um vídeo testando todas essas comprinhas. Também da Ruby Rose, eu acho que, tipo... O que eu mais tinha curiosidade de comprar, assim, de maquiagem. Eram coisas da Ruby Rose. Eu sempre rolava ali o site e tudo mais. Mas eu queria testar, né. Então, aproveitei que fui numa loja. E aí, gente. Eu comprei essa base aqui. A Natural Look. Eu sou do reboco. E as bases da Ruby Rose, elas parecem ser bem revocadas, né. Então, eu acredito que essa seja uma meio termo. Então, vamos ver, né. A cor é a 10 de 7. Foi, se eu não me engano, 17 reais. 16, 17 reais. Gente, eu tô vendo aqui. Eu acho que eu só comprei coisa da Ruby Rose. Que loucura. Eu tenho de ter visto várias outras marcas lá. Eu comprei esse iluminador. Que é lançamento. 5 e 1. E o meu é na cor bronze. Porque eu achei interessante ele. Pra... Aqui você pode fazer um bronze. Aqui um blush. E aqui um iluminador. Então, são tons de rosas, assim. Que eu gosto bastante. Acho que eu vou super usar essa palitinha aqui. Não só como iluminador, né. Acho que como contorno e blush. Tipo, principalmente. Gente, e esse iluminador? Eu não lembro. Mas foi na faixa aí também de uns 15. Mais um iluminador da Ruby Rose. Lastei o dedo no iluminador. Esse iluminador aqui da Ruby Rose. Ele tem bastante cores, gente. É bem completinho. Tem pra todos os tons de pele. Então, eu comprei. E eu acho que ele tava em torno, se eu não me engano, de uns 20 reais. Acho que vale super a pena, né. Porque tem várias cores. Várias opções. Dá pra usar com sombra também. Lindo demais. Lindo demais. Lindo, lindo. Esse daqui, que é de corretivo. São vários tons de corretivo. Eu tô enfiando a unha em todas as paletas. Nossa, que estilo forte. Várias cores. Várias possibilidades. Essas paletinhas, assim, elas foram, se eu não me engano, uns 20 reais. E, gente, outra coisa da Ruby Rose. Essa coisa da Ruby Rose, que eu tava também querendo muito experimentar, são as máscaras de cílios. E essa daqui, gente, eu já experimentei. Porque ela tem aquele aplicador que eu amo. Lembra muito o aplicador da Dezo. Já falei dele aqui pra vocês. O da MAC e o da Bruna Tavares. Que eu já experimentei. E esses são maravilhosos também. A única coisa que essa máscara aqui, ela não é a prova d'água da Ruby Rose também, tá? E eu comprei essa outra aqui, que eu ainda não testei. Curva e volume. Então, vou testar essa daqui também. E aí, na destaque, tá? Essa daqui, eu lembro que foi na destaque. Eu comprei essa daqui da Vivay. Gente, olha essa embalagem. Como deu pra meu batom. Linda, né? Então, é a prova d'água, tá? Eu já usei ela uma vez. E assim, ela tá nova. Então, ela não tá na pegada que eu gosto de máscara ainda. Não sei falar muito ainda dela. Tenho que testar mais um pouquinho. Se eu não me engano, ela foi aí uns 13 reais, tá? E essa sombra líquida aqui da Miss Leroy. Miss Leroy. Miss Leroy. Não sei. Uma das minhas sombras líquidas favoritas é da Dezo Summer. E eu achei essa bem parecida. Bem parecida. Bem parecida. Só que ela é dourado. O que não tem nessas outras sombras, né? E aí, eu falei, ah, vou comprar. Ela foi, se eu não me engano, 14,99. 15 reais também. Achei ela com a pegada daquelas sombras da Estila. Que é caríssima e super famosa. Porque eu achei ela bem glitterinada. E aí, gente? Eu quero esse negócio de lip tint. Que tá todo mundo falando de lip tint. E eu vou comprar. Cheguei lá nas lojas. Gente, assim... Não curti. Eu testei vários. De várias marcas lá. É uma aguinha, assim, que deixa o lábio bem... Nada. Quando a gente vê lá as meninas com a boquinha rosinha. Eu não achei que fica esse efeito. Pelo menos, os lip tint que eu tive acesso pra experimentar. Achei muito sem graça. Mas aí, gente. Eu vi vendendo em uma loja aleatória que eu passei. Que eu não vou saber o nome da loja. Mas, gente. Vocês lembram desses batons aqui, ó? O mais conhecido é um na cor verde. Ele é batom mágico. E tem a duração de 24 horas. E aí, eu falei, gente. Isso daqui é melhor do que lip tint. Que isso não sai da boca. E ele, sim, deixa os lábios ali, rosinha. Por por de boca mesmo. Ele não sai da boca. Você tem que esfregar muito pra sair. Da época da vovó, tá? Sua mãe, tua avó. Com certeza usaram esse daqui. Então, assim... Ah, não. Lip tint não. Mil vezes esse daqui, gente. Isso daqui foi 3 reais, tá? Tem várias palhetas novas no mercado. Que, inclusive, eu quero testar. Mas, assim... É meio loucura você ter também um monte de sombra, né? Pra quê? Então, entre todas... Essa aqui é especial. Mas essa palheta é sensacional. Gente, ela lembra muito uma palheta da Huda. Foi a que fez mais sucesso, se eu não me engano. Ela tem os mesmos tons, tá? Inspirada nas cores da Huda. É notório. Porque, tipo, as mesmas cores. E, gente, a pigmentação disso daqui... Foi uma palheta que custou, sei lá... Foi 25 reais. Gente, é surreal, assim. Eu testei algumas cores só, tá? As opacas eu ainda não testei. Mas as brilhosas, gente. Olha isso. Meu Deus. Eu tenho que usar mais, mas eu já adianto pra vocês, assim, que valeu muito. Valeu bastante. Tinha umas novas lá da Ruby Rose. Eu achei tudo muito igual, assim. Sabe? Só mudava um tom ou outro de uma palheta ou outra. Então, eu achei muito... Tudo igual. Eu não me interessei. Tinha uma outra palheta que eu queria muito. Que era uma nova redondinha. Mas nenhuma loja eu achei a cor que eu queria. Que era a Ruby. Então, essas foram minhas comprinhas. Eu amei. E eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês, né? Testando essas maquiagens novas. Então, fiquem ligadinha aqui no canal. Se inscreva se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo. Tem várias pessoas que, assim como eu, amo ver vídeos de comprinhas, gente. Eu amo ver vídeos de comprinhas. Eu sou lá, eu sou terapeuta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer aí pra mim? Você vai deixar o seu like. E se você gostou muito, o que você vai fazer? Você vai enviar esse vídeo pra uma amiga sua. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.